Minuto de oração do Evangelho do dia Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Peço-te a graça da humildade, Senhor, e reconhecer que a tua grandeza e sabedoria ultrapassa todo e qualquer conhecimento humano. Obrigado por socorrer nosso entendimento com as tuas revelações a nós, principalmente através do envio do teu Filho, Jesus. Amém. Amém.